Hum, nesse país tem muita gente procurando emprego, então vou deixar uma pergunta, você aceitaria agora trabalhar na Globo sim ou não? Bom, nesse vídeo você vai conferir que existe quem diga não para o Plim Plim, pois é, nesse vídeo você vai conhecer 10 famosos que disseram não para a TV Globo, tá certo? Então, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social, começando! Oi gente, e aí, você gostaria de trabalhar na Globo sim ou não? Nesse vídeo eu vou te contar 10 histórias, 10 famosos que disseram não para a Globo. Vou começar por Ana Paula Arósio, conhecida por ser uma excelente atriz e sempre linda, maravilhosa, deixou a equipe da novela Insensato Coração na mão. Anunciada como protagonista Marina em 2010, o papel acabou ficando com Paola Oliveira. Ana Paula até começou a gravar a trama de Gilberto Braga, mas se afastou alguns dias depois, acabou pedindo demissão da Globo e até hoje a Globo tenta recontratá-la, mas está difícil. Ela promete voltar em breve. Quem também disse alguns nãos para a Globo foi a Bianca Bin, que foi convidada para dar vida a Kira em Salve-se Quem Puder, mas preferiu recusar o convite da Globo. Bom, ela está afastada da TV desde 2017, quando viveu a mocinha Clara em O Outro Lado do Paraíso. Ela já deu outros nãos para a Globo, já disse não para viver Espelho da Vida, já disse não para viver a filha da Juliana Paz em A Dona do Pedaço. Pois é, acabou perdendo o contrato fixo que tinha com a Globo. Promete voltar, mas agora não por contrato fixo e sim por obra. Pode ou não pode? Vamos continuar falando de mulher bonita e mulher bonita que disse não a Globo. Vamos chegando na Bruna Marquezine, ex-Leimar, atual nora da Cláudia Raia. Pois é, em 2017, a Bruna foi convidada para viver uma mocinha na novela Tempo de Amar, mas acabou dizendo não para a Globo. Bom, dizem que ela já deu vários outros nãos. A última participação dela na emissora foi a vilã Catarina em Deus Salve o Rei em 2018. Parece que foram tantos nãos que ela também perdeu em 2020 o contrato fixo que tinha com a emissora. Já ele, Cauã Raymond, o homem que faz muitas mulheres suspirarem, disse alguns nãos, mas esse é mais legalzinho. Ele se recusou a viver o mocinho Gabriel em O Sétimo Guardião, novela da Globo em 2019. O personagem acabou ficando com Bruno Galhaço. Bom, ele também já deu outros nãos para a Globo quando foi convidado para a novela O Outro Lado do Paraíso, de Valsir Carrasco, em 2017. Ele se recusou a participar da novela para não contracenar com Grazi Massafera, sua ex-mulher. Muita gente na Globo não gostou disso. Quem também disse não para a Globo foi o Evaristo Costa, jornalista. Muita gente sabe que desde 2004 até 2017 ele apresentava o jornal Hoje, mas ele preferiu não renovar o contrato e deixou muita gente assim, como assim, pode ou não pode pedir demissão da Globo? Ele passou um tempo afastado da TV, voltou em 2020 na CNN Brasil, mas eu acho e eu vou perguntar a você, será que o Evaristo não está um pouco, só um pouquinho apagado na CNN Brasil? Será que ele deveria voltar para uma emissora maior aberta sim ou não? Bom, aqui no YouTube a gente sabe que tem muita gente talentosa. O Felipe Castanhari, do canal Nostalgia, já disse não para a Globo e disse um não super educado, segundo ele. Bom, ele foi convidado para a edição de número 20 do Big Brother Brasil, quando a Globo resolveu colocar o camarote e a pipoca. Ele disse que não queria participar, já que ele tinha muitas outras coisas para fazer. Tem gente que diz que o Felipe, apesar de fazer muito sucesso nas redes sociais, perdeu uma grande oportunidade de mostrar o talento dele para boa parte do país que ainda não conhece. Quem também disse não para a Globo foi a Floribela, digo, a Juliana Silveira. Muita gente lembra dela na novela infantil da Band, que fez muito sucesso no início dos anos 2000 e de vez em quando a Band reprisa. Bom, ela recebeu um convite para viver uma das prostitutas da novela Paraíso Tropical, sucesso da Globo em 2007. As personagens acabaram ficando com Camila Pitanga e Isis Valverde. Pois é, ela disse que sua imagem estava muito ligada à Floribela e que aquele não era o momento para ela fazer uma prostituta, que em outros tempos ela faria até pousaria nua. Bom, ninguém sabe se a Globo ficou chateada com a moça, mas de lá para cá ela só fez novelas na Record, no Plim Plim, bom, a gente fica torcendo. Murilo Benício também disse não para a Globo e deixou muita gente chateada nos bastidores. É que em 2015 ele não aceitou participar da novela A Regra do Jogo e deixou muita gente revoltada porque não esperava que ele, uma figura fácil, querida por todo mundo, dentro e fora da TV, que poderia dar uma boa audiência de se não para o folhetim. Na verdade, ele não queria, na época, contracenar com sua ex, a Giovanna Antonelli e deixou muita gente chateada com a desculpa. Será que pode dizer não para uma novela para não dar de encontro com o seu ex-amor? Sim ou não? Já o Rafael Portugal, ator, humorista, muita gente está ligadinha nele no Big Brother Brasil já em duas edições. Em 2017, o humorista do Porta dos Fundos se recusou a ser contratado por três anos pela emissora carioca. Ele também disse não à novela Tempo de Amar. Bom, muita gente até achava que ele jamais voltaria para a Globo depois dessa recusa. Rafael, na época, disse que tinha vários outros projetos e que queria, queria trabalhar, queria fazer muita coisa e não ficar preso ao contrato com o Plim Plim. Pode ou não pode? O Whindersson Nunes talvez é o nome mais famoso ou um dos mais famosos da internet brasileira. E desde que surgiu, a Globo está lá, na cola, louca para contratá-lo, para fazer um programa, para participar do Zorra, para fazer alguma coisa com um contrato fixo. Mas o rapaz parece se escorregar, não quer de jeito nenhum um contrato fixo com a Globo. No máximo, fez alguns programas, raros programas no Multishow ou participações como no Caldeirão do Hulk e em outros programas. Mas a pergunta é para você. Você com sucesso nas redes sociais, você gostaria de ter um contrato fixo milionário com a Globo? Sim? Não? Por que? Me conta aí, se inscreve no canal. O Bloco Social, sempre polêmico para você. Tchau, tchau. Tchau.